Vamos lá, porque chegou a hora de falar de Lages, na Serra Catarinense. Quem serão os candidatos por lá, Roberto? Lembra da história das abóboras? Pois bem, lá em Lages, cinco viraram abóboras. Eram para ser dez candidaturas, agora temos cinco. Vamos dar uma olhadinha no que temos no quadro da principal cidade da Serra Catarinense? Está aqui. Tem Carmen Zanotto, que faz a convenção hoje à noite, com a presença do governador Jorginho Melo, em Lages. Ela que terá o vice do Podemos, o Jair Júnior. Temos Cláudia Brat, do PT, que tem uma chapa com outra mulher, quer dizer, uma chapa feminina lá em Lages. Eliseu Matos, ex-prefeito da cidade, vai arriscar, vai do MDB, diz que vai concorrer. Ele que passou problemas quando esteve à frente da prefeitura. Mas, é como você disse, um dia se resolvem os problemas com a justiça. Leandro Borges, você se lembra dele? Ele é do Partido da Causa Operária. Ele foi candidato ao governo de Santa Catarina. E Lil Marim, do União Brasil, que terá um vice do Novo. E aí tem uma história para contar aqui. O Novo tinha pré-candidato em Lages. Mas, não deu certo, o partido resolveu apoiar o Lil Marim, que, aliás, também será apoiado pelo ex-governador Raimundo Colombo, do PSD. O PSD não terá candidato em Lages e apoiará Lil Marim. Lil Marim, para quem não se recorda, é procurador de justiça aposentado, foi procurador-geral do Estado. Ou seja, foi o chefe do Ministério Público de Santa Catarina. É uma disputa que não está tão desequilibrada assim. Porque você tem dois integrantes da esquerda, um até da extrema esquerda. Tem pessoas do centro. E, evidentemente, está dentro desse composto aqui, à direita. Outra cidade em onde o PL, Partido Liberal, do governador Jorginho Mello e do ex-presidente Jair Bolsonaro, não terá candidato. Vai apoiar a Carmen Zanotto e fez o gesto, como o Podemos veio para apresentar a chapa, que teria candidato. O Jair Júnior seria candidato lá em Lages, apoiado pelo deputado Lucas Neves. Mas resolveu o PL, então, ficar fora da majoritária em termos nominais, do 22. Mas está apoiando Carmen Zanotto. A convenção é hoje à noite, na ASIL, Associação Empresarial de Lages, com a presença, com certeza, do governador Jorginho Mello, presidente estadual do PL. Dito. Feito. Foi isso. Muito obrigado. Volto mais tarde. Lá no Tá Na Hora Santa Catarina, com mais convenções. E assim a gente passou pelas principais cidades catarinenses, com população maior. Amanhã tem mais. Para destacar os candidatos. Hoje termina, hoje é o prazo final para as convenções. Ou seja, os partidos vão se reunirem para a decisão final. Quem concorre, quem vira abóbora. Pois bem, volta amanhã com novos candidatos para a gente aqui. Fechou, Roberto? Fechei. Tem mais dele em scc10.com.br. Olha, você sabe...